Boa tarde, militância! Eu queria inicialmente saudar os companheiros da direção do partido. Eu queria saudar os companheiros da direção do PT, da direção desses 11 partidos que compõem a maior coligação que a oposição já construiu em São Paulo. Saudando alguns companheiros que foram decisivos para a gente chegar até aqui. Eu queria saudar o companheiro Edinho, que não tem poupado esforço na construção dessa coligação. Em nome de todos os demais partidos, eu queria saudar o companheiro de mais de 30 anos de convivência, desde quando ele veio do exílio, o companheiro Gaspar. Saudar a minha companheira que foi vice na nossa última campanha, companheira Nádia Campeão, essa combativa presidente do PCdoB. E saudando o autório Carlos Rodrigues, presidente da Câmara, eu saudaria todos os 11 partidos que aqui estão. Queria saudar o coordenador da minha campanha, que tem se desdobrado para continuar fazendo a grande gestão que faz o exasco e para impulsionar esse projeto, companheiro Emílio. Queria saudar o companheiro que fará uma grande administração pela sua competência e que tem ajudado decisivamente a companheira, a companheira Marta, a nossa companheira e a nossa companheira, a companheira Marinha. Queria saudar o professor Eduardo e o companheiro Marcelino Tato, que estão também se dedicando, o quanto podem para a gente chegar onde nós estamos começando. E principalmente saudar o companheiro que hoje, eu vi a bandeira dele por aí, ia ser candidato a deputado estadual. E eu pedi a ele que não fosse, que viesse fortalecer a nossa coordenação. Nós precisamos de um time de primeira para levar adiante esse projeto. Queria pedir a vocês uma vez de salvar e pau para o companheiro que ontem abdicou da campanha e veio para a nossa coordenação. Nosso companheiro Chico Marceira, agradecer a sua demonstração de militância, de compromisso. Está sempre pensando no nosso projeto coletivo. E nem é duro deixar uma campanha, como eu já deixei outras vezes. Obrigado, Chico. Você vai ajudar decisivamente junto com todos os companheiros. Companheiros de América têm participado também ativamente. Eu não poderia começar o meu discurso, também sem agradecer alguns companheiros que fizeram parte do nosso debate inicial para a construção da vice, da nossa chapa, como vice-governador. Nós tínhamos o companheiro Carlos Hernandes, lá de Arassatuba, que é vice-prefeito junto com o Silvio Céu. Nós tínhamos o companheiro Marão Antunes, que foi prefeito de São José do Rio Preto. Nós tínhamos o companheiro Major Olímpio, que representa com muita dignidade a segurança. Nós tínhamos, enfim, vários companheiros. Um companheiro que eu tenho uma convivência e terei sempre uma eterna gratidão por tudo que ele representa como parlamentar, como senador, como ser humano e como militante desse sonho. E companheiro Suplicy, quero aqui de forma muito humilde agradecer a você, Suplicy, pelo gesto mais uma vez, companheiro e parceiro, que vocês tiveram, Major Olímpio, Suplicy e todos que estão aqui. Nós fizemos uma opção. Nós queremos aliança. E quem faz aliança tem que valorizar e respeitar os seus parceiros. E nós fizemos questão de montar uma chapa plural. Que dê essa expressão que nós estamos apunhando. Que nós queremos mais gente junto conosco. E em função dessa visão, o PDT indicou o nome do Coca Ferraz. Levanta aqui, Mércio. Esse companheiro fez universidade comigo na USP. Ele se formou um pouco antes de eu entrar. Ele fez em São Carlos Engenharia. E eu fiz na Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele fez mestrado. Fez doutorado. Defendeu a língua e docente na USP. É professor titular que é a mais alta carreira que um professor pode chegar na mais importante universidade do Brasil. É um grande especialista em transporte e trânsito. Consultor da ONU. Consultor do Banco Mundial. É um companheiro que tem todas as credenciais. Porque é o Preservo Interior. Porque é um professor como eu e nós queremos a educação em primeiro lugar. E porque é um especialista em trânsito e transporte e ser comigo o vice-governador desse estado. Boca lá, vamos chegar junto e vamos governar esse estado.